Olá, primeiro ano, tudo bom? Como foi o final de semana de vocês? Eu espero que tenha sido ótimo, tá bom? E durante essa semana a gente vai estar realizando nossas atividades direitinho, que dê tudo certo, tá bom? E que essa semana seja abençoada, principalmente com muita saúde, tá certo? Vamos lá. A gente vai dar início hoje ao conteúdo Letras T e D, tá bom? Palavras com Letras T e D. Esse conteúdo está na página 17 do nosso livro. Vamos lá fazer nossa atividade? Pega o lápis e a borracha, ok? Muito bem, vamos lá. Certinho. Vamos lá fazer juntos? Isso. Aqui vem apresentando pra gente, tá certo? Nesse conteúdo, palavras e a família da Letras T e D, por conta de que T e D, elas têm quase o mesmo som, tá bom? Elas têm quase a mesma fonética. Da, do, to, mate. Às vezes, se a pessoa tiver um nasal, né, um exemplo, o nariz congestionado, o T e o D, eles meio que são despercebidos e você acaba confundindo se ela fala o T ou se ela fala a letra D, tá bom? Eles, a gente vai trabalhar ele de uma forma específica porque, às vezes, eles apresentam o mesmo som, ok? Vamos lá. Se a gente pegar a letra T e a letra A, qual é a sílaba que vai formar? Tá. Vamos lá fazer tá? Utilizando a letra cursiva, tá bom? Tá. Depois, a letra T e a letra E, Té. Depois, T com I, T, T com O, Tó, e o T com U fica Tu. Prontinho? Vamos lá agora para a letra D. D, D, letra D. D, D com A, dá. Depois, D com E, D, D com I, D, D com O, Dó, e o D com U ficou Du, certo? Quando você for falar essa família, vamos falar junto essa família? Para vocês perceberem como realmente o som da letra T e da letra D são iguais. Vamos lá? Tá, T com A, tá. E o D com A? Dá. Pé. Dé. Ti. Di. Tó. Dó. Tu. E o Du. Perceberam? São parecidos, não é verdade? Muito bem. Muito bem. Fizeram a família da letra T e da letra D? Muito bem. Na número 2 está assim. Preste atenção às palavras que a Tia Jaque vai ditar. Complete os espaços com as sílabas que estão faltando, tá bom? E depois você vai transcrever, tá certo? Vamos lá. A primeira palavra que a Tia Jaque vai ditar é tarefa. Tarefa. Nesses primeiros quadrados, tá certo? Nós temos o primeiro em branco, depois nós temos o R com E e o F com A. Nesse espaço que está em branco, você vai colocar tá, tarefa. Viu? Você vai colocar o tá. Tá. É o T com A. T com A. Tá. Tarefa. Primeiro a Tia Jaque vai ditar, tá certo? Depois, quando a gente terminar a aula aqui em vídeo, você pode transcrever, tá bom? Vamos lá. Segunda palavra. Agora, Té Zoura. Té. Té Zoura. O T com E. Té. Muito bem. Logo a palavra embaixo, nós temos o espaço. E Jó Ló. Jó. O J tá com O. Tá vendo aí? J com O e o L com O. É Jó Ló. Mas, a palavra que a Tia Jaque vai digitar, que você vai ter que preencher para ficar. Tí Jó Ló. T com I. Tí Jó Ló. Muito bem. Tá certo? Se você estiver acompanhando direitinho, ou então se ainda estiver apagando alguma coisa que você quer organizar, você dá a pausa no vídeo e depois a gente já continua. Vamos lá. Depois nós temos o espaço. Mate. M com A, má. E o T com E, té. Mate. Mas, para a palavra que a Tia Jaqueira quer que vocês escrevam é a. Tomate. Já tem mate. Você só vai colocar o tó. Tó. Mate. Tomate. Prontinho. Muito bem. E, por fim, nós temos turista. O primeiro quadrado está em branco, certo? E se você colocar tu, vai ficar turista. Turista. Certo? Vocês perceberam como foi que as letras ficaram organizadas? As sílabas que você colocou ficaram organizadas? Ficou. Tá, té, ti, tó, tu. Percebeu? Depois dessa aula, desse vídeozinho, você pode transcrever as palavras, tá ok? Na número 3 está assim. Leia as palavras. Leia as palavras a seguir. Escreva-se com letra cursiva, tá certo? Ao lado da imagem correspondente. Porém, vou fazer o seguinte. Você vai, né, realizar a escrita correta da imagem. Em seguida, você vai fazer uma frase sobre essa figura. Aí, nós temos duas imagens. Nós temos o tatu e o touro. Tatu e o touro. Vai fazer duas frases, tá bom? Com essas duas imagens. Prontinho? Depois da tia, já que vai querer dar uma olhada, tanto do jeito que você transcreveu, tá certo? Atividade 2, como eu também vou querer dar uma olhada na sua frase. Prontinho? Certo, meus amores? Essa foi a atividade de hoje. Até a próxima aula, primeiro ano. Tchau.